Nas margens da minha horta sempre tem um ninho de passarinho. Olha onde ela fez. É difícil para o predador achar o ninho da corrila, porque a corrila é muito esperta. Fez no meu relógio. Faz ninho em lugares que você não imagina que o predador não encontra. Aí, três cê vega. Três, não, quatro. É incrível, a corrida é um passarinho minúsculo. Cria quatro filhotes. Aí, os meninos. Eles fecham os olhos e eles têm medo. Deixa eles quietos aí. Eles fecham os olhos porque eles não têm costume com claridade. Eu fiz uma filmagem e aí eu percebi que é totalmente escuro. Dê uma olhada para você ver como é. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.